Música Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça seguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Foco, respeito, paz e esperança Essa é a missão Pelos meus peço força, saúde Na vida muita proteção E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar Todo canto e todo lugar Quero ver Meus amigos Quero ver Meus amigos Quero ver Vem voamôs Vem voamôs Vai na fé Vem voamôs Eu não choro mais Vem voamôs Vem voamôs Vai na fé Vai na fé É uma conta de sonho Sonho construído por muitas mãos Eu não tô sozinho aqui Então vamos doar, vamos entregar E eu quero um bolo gigante Um, dois, três e... Vai na fé É uma conta de sonho 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 Vai na fé Vamos! Tá louco, senhoras e senhores? Uma salva de palmas Pra Sara Beatriz Maravilha